Aqui ó, cê sabe o que tolho aqui, aqui é minha casa cê não pode ganhar de mim Você é a Soume, cê vai tomar um suave, aqui você não beida, eu tô aqui com barco de louco Aê, quem bita não precisa de loucura aí, Camília Quem é isso, esses meninos rima pra caramba aí, ó, tá ligado Maranhão é novo, certo? Vamos sem muito estender porque nós estamos chegando no nosso horário Vocês podem voltar pra dois, fechou? Eu vou puxar a votação Agora que tem esses dois aqui Vocês podem botar pra um Gostou faz barulho ou não gostou Bate palma Barulho pra quem gostou Da Renan do Mahatma Diferentemente Arete Quer mão? Levanta a mão pra quem gostou da Renan do Mahatma Lá no alto seguro Vou fazer os visualizados aqui Galera ali É isso Levanta a mão pra quem gostou da Renan do Arete Aí você tem um império Caramba Meu Deus Vamos lá Gostou faz barulho Não gostou bate palma Barulho pra quem gostou da Renan do Mahatma É isso Barulho pra quem gostou da Renan do Arete Aí você tem um interno Ajuda aí meu Vamos lá Vou ter que contar Vou tentar contar Levanta a mão pra quem gostou da Renan do Mahatma No alto seguro Eu vou contando E vocês abaixam a mão Começar lá no parquinho lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Tá jovemzinho Do lado do jovem Passeu Dezessete Com o mano lá Passeu É isso mesmo Dezessete Seu número Levanta a mão pra quem gostou da Renan do Arete Lá no alto seguro Começar lá no jovenzinho lá Não pode duas mãos 2, 3, 4, 5, 6